Olá gente, tudo bem? Vamos bater um papinho hoje sobre a questão da dança, né? Nós temos as danças que podem ser tanto erudita quanto popular. A dança popular é aquela que é criada na comunidade, se precisar de regras. Já a dança erudita é aquela que você necessita ter um certo estudo, seguir algumas regras, né? Observar algumas partes técnicas, tá ok? A dança popular, né? Como nós conhecemos, ela está na nossa comunidade, né? Um dos exemplos bem claros de dança popular, tanto a folclórica, né? Coco de Roda, Boa Meu Boi, etc. E também temos a dança, que são danças populares no nosso cotidiano, da atualidade do século XXI, né? Tipo, hip hop é um tipo de dança popular que está no nosso cotidiano, tá bom? Já a dança erudita que nós conhecemos, vou dar um exemplo aqui bem claro, é a questão do balé, tá bom? Então, nós temos o rap, que o rap é uma forma de música, juntamente com o hip hop, que surgiu lá nos Estados Unidos. E é uma dança, né? O hip hop é uma dança que aborda as coisas da comunidade, as necessidades de um povo mais humilde, que utilizam, de repente, o hip hop como uma forma de dar um grito de socorro e mostrar as necessidades da comunidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, forte abraço, se inscreve no canal e até mais!